Alô pra mim, chegou o doutor sim Alô pra mim, chegou o doutor sim Alô pra mim, chegou o doutor sim Sou conhecido como filho de papai sim Diferente na mistrage Clínica odontológica, clave Alô meu doutor, enfim Foi o meu pai que me quis assim Desmantelado e raparigueri A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Foi o meu pai, olha aqui que me quis assim Desmantelado e raparigueri A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor É onde eu chego nas bandas de noite e dia No meio da pitaria, o Cezinha estourou Todo arrumado, só com as top do meu lado E todo fechado, chegou o seu doutor Alô pra mim, chegou o doutor sim 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 Foi o meu pai que me quis assim Desmantelado e raparigueri A minha fama agora aumentou, sou conhecido como filho de doutor Foi o meu pai aqui que me quis assim, desmantelado e rapariguerim A minha fama agora aumentou, sou conhecido como filho de doutor Aonde eu chego na ronda de noite e dia, no meio da putaria, o Cezinha estourou Todo arrumado, só faz top do meu lado, vidro todo fechado, chegou o seu doutor Alô pra mim, chegou o doutor sim, alô pra mim, chegou o doutor sim Alô pra mim, chegou o doutor sim, sou conhecido como filho de papaizinho Alô pra mim, olha, chegou o doutor sim, alô pra mim, chegou o doutor sim Alô pra mim, chegou o doutor sim, sou conhecido como filho de papaizinho Diferente não, estranho Minha fama agora não, estranho Quem tem uma viola Só chora se quiser São seis cordas São seis cordas Pra amarrar uma mulher Quem tem uma viola Só chora se quiser São seis cordas São seis cordas Pra amarrar uma mulher E depois prender Pra dentro do seu coração Pra depois calar A boca do violão E os maus olhos E os maus olhos Perdoar qualquer paixão E os maus olhos E os maus olhos Perdoar qualquer paixão Morena parceira Dos cabelos cacheados Teu laço de fita Já laçou o meu boiado E agora E agora Eu quero ser teu namorado Morena parceira Dos cabelos cacheados Teu laço de fita Já laçou o meu boiado E agora E agora E agora Eu quero ser teu namorado Farmácia Drogacia Logo Gustavo Quem tem uma viola Só chora se quiser São seis cordas São seis cordas Pra amarrar uma mulher Quem tem uma viola Só chora se quiser São seis cordas São seis cordas Pra amarrar uma mulher E depois prender Pra dentro do seu coração Pra depois que ela A boca do violão E os maus olhos E os maus olhos Derrubam qualquer paixão E os maus olhos E os maus olhos Derrubam qualquer paixão Morena parceira Dos cabelos cacheados Teu laço de fita Já laçou o meu boiado E agora E agora Eu quero ser teu namorado Morena parceira Dos cabelos cacheados Teu laço de fita Já laçou o meu boiado E agora Menina E agora Eu quero ser teu namorado Já era tarde Pra nós dois Se entender Eu tava triste sem você Mas você com outro amor Então eu decidi Por você não vou brigar O mundo não vai acabar Vou procurar um novo amor O mundo girou O tempo passou O que eu sentia com você Acabou E agora é tarde Pra sentir saudade Tô na balada Tô com a mulherada Tô tomando todas Quero saber de nada E você aí Tá na pior sentindo falta De mim Tô na balada Tô com a mulherada Tô tomando todas Quero saber de nada E você aí Tá na pior sentindo falta De mim Tô com a mulherada E essa é nossa Viu papai Mais um sucesso Já estourou Já era tarde Pra nós dois Se entender Eu tava triste Sem você Mas você com outro amor Então eu decidi Por você não vou brigar O mundo não vai acabar Vou procurar um novo amor O mundo girou O tempo passou E o que eu sentia com você Acabou E agora é tarde Pra sentir saudade Tô na balada Tô com a mulherada Tô tomando todas Quero saber de nada E você aí Tá na pior sentindo falta De mim Tô na balada Olha aqui Tô com a mulherada Tô tomando todas Quero saber de nada E você aí Tá na pior sentindo falta De mim Tô na balada Tô com a mulherada Tô tomando todas Quero saber de nada E você aí Tá na pior sentindo falta De mim Tô na balada Tô com a mulherada Tô tomando dor, mas quero saber de nada E você aí, tá no pior sentido, fala de mim Que swing é esse? Cezinha Cacinha Toda vez que o seu namorado sai Você vai ver outro rapaz Olha, todo mundo está comentando O seu cartaz tá muito fã Moça linda, por favor Guarde todo esse amor para um rapaz Na vergonha de dizer O que disseram de você, mas ouça Dizem que o seu coração Voa mais que avião Dizem que o seu amor Só tem gosto de vel Vai trair o marido Em plena lua de mel Dizem que o seu coração Voa mais que avião Dizem que o seu amor Só tem gosto de vel Vai trair o marido Em plena lua de mel Para Jovânia Toda vez que o seu namorado sai Você vai ver outro rapaz Olha, todo mundo está comentando O seu cartaz tá aumentando Moça linda, por favor Guarde todo esse amor Para um rapaz Dá vergonha de dizer O que disseram de você, mas ouça Dizem que o seu coração Voa mais que avião Dizem que o seu amor Só tem gosto de vel Vai trair o marido Em plena lua de mel Dizem que o seu coração Voa mais que avião Dizem que o seu amor Só tem gosto de vel Vai trair o marido Em plena lua de mel Dizem que o seu amor E todo tempo quando vai pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco Todo tempo quando vai pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco Olha aqui todo, todo tempo Pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco E todo tempo em cana Eu ré pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco Enquanto o fone tá zungando e tá gemendo Vou dançando e vou dizendo Meu sofre pra ela só Ninguém me nota que eu estou lhe conversando Nosso amor vai aumentando Pra coisa mais melhor Todo tempo quando vai pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco Todo tempo quando vai pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco Todo tempo quando vai pra mim é pouco Todo tempo quando vai pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco Os braços de uma morena quase morro um belo dia Ainda me lembro meu cenário de amor Um lampião aceso, um guarda-roupa escancarado Vestido e um amassado debaixo de um batom Um copo de cerveja e uma viola na parede E uma rede convidando a balançar No cantinho da cama um rádio a meio volume O cheiro de amor e de perfume pelo ar Numa esteira O meu sapato pisa no sapatela Em cima da cadeira aquela minha bela sela Ao lado do meu velho alforje de caçador Que tosão Minha marina me beijando feita abelha E a lua malandrinha pela brechinha da telha Fotografando meu cenário de amor Diferente não, extrai Eu to de hot looks, SW4 Raparigari, sou o rei escondado Tô de hot looks, SW4 Raparigari, sou o rei escondado Bota o aro 22 e a novinha fica louca Som do meu paredão desce com o dedo na boca Hoje eu vou sair com a Sofia e com a Valesca Vou chegar, chegando SW4 E a Sofia vai E a Valesca vai Entrar na SW4 Preta do papai E a Sofia vai E a Valesca vai Entrar na SW4 Preta do papai E a Sofia vai E a Valesca também vai E a Sofia vai E a Valesca voi, entra na S da lupa, no treino é do babói Eu tô de Rai Lux, S da Upa, raparigari, sou o rei descontado Eu tô de Rai Lux, S da Upa, raparigari, sou o rei descontado Boto o aro 22 e a 9 eu fico louca, som do meu paredão, desço com o dedo na boca Hoje eu vou sair com a Sofia e com a Valesca, vou chegar chegando o SW4 preta E a Sofia vai, e a Valesca vai, entra na S da lupa, deita do papai E a Sofia vai, e a Valesca vai, entra na S da lupa, deita do papai Olha aqui, a Sofia vai, e a Valesca também vai, entra na S da lupa, deita do papai A Sofia vai, e a Valesca vai, entra na S da lupa, deita do papai Entra na pretinha do papai Alô, rato, cedês, alô, Vinícius, cedês, aquele abraço É de ser só seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar esse amor que tem aqui? Me fala, como é que eu vou pegar na sua mão e não poder Te levar pra casa Como é que eu vou poder em sua boca e não poder Beijá-la Mas se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de um árvore E me falar que se apaixonou por alguém Esse dia aí Justamente esse dia Que eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando Te amo Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi E o meu peito gritando Te amo Bora Silvestre Júnior A guitarrinha do amor Entre ser só seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar esse amor que tem aqui? Me fala, como é que eu vou pegar na sua mão e não poder Te levar pra casa Como é que eu vou poder ver sua boca e não poder Beijá-la Mas se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de um árvore E me falar que se apaixonou por alguém Esse dia aí Justamente esse dia Que eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando Te amo Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando Te amo Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando Te amo Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando Te amo O meu peito gritando O meu peito gritando Te amo Que eu vou mandar Bom galera, esse momento é muito especial Conhecido como o momento de sofrência Quem tá sofrendo levanta o copo pra cima Quem não tá sofrendo vai sofrer agora É assim ó E nessa loucura de dizer que não te quero Vou negando as aparências, disfarçando as evidências Mas pra que viver mentindo se eu não posso enganar meu coração E dizer que te amo, chega de mentiras De tirar o meu desejo, eu te quero mais que tudo Eu preciso dos seus beijos Eu te entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda vai sentir saudade Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda vai sentir saudade Em vez de você ficar chorando por ele Pense em mim Pense em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pense em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pra ele Não chore por ele Posto Garcia, alô doutor Carlos César Se eu não voltar pra casa eu não posso viver Aqui tão sozinho na desilusão A besteira que eu fiz foi deixar você Ao meu lado só resta a solidão Como fui magoar o meu grande amor Como pude esquecer o amor que me deu Divaná, Matirana, H menor Divaná, H menor Errar é humano e foi eu quem errei Mas o pé não foi feito pra quem sabe dar Mas tenho certeza que no meu regresso O meu grande amor vai me perdoar Vou voltar para tudo o que era meu Ao cruzar o portão sei que vou chorar Divaná, Matirana, H menor Divaná, H menor E essa é nossa, viu papai? Só para os apaixonados Césinha Garcia Mais uma noite fracassada sem você do lado E eu aqui vivendo E eu aqui vivendo fantasias É que eu ainda te amo e nunca vou te esquecer Já são três da manhã e eu quero te saber Por que me deixou nessa solidão Fechando as portas do coração Fechando as portas do seu coração Preciso saber Preciso saber E ouvir de errado Pra ter o castigo de não te ter Ao meu lado Mais uma noite fracassada sem você do lado E eu aqui vivendo fantasias É que eu ainda te amo É que eu ainda te amo e nunca vou te esquecer Já são três da manhã e eu quero te saber Por que me deixou Por que me deixou essa solidão Fechando as portas do seu coração Preciso saber Preciso saber Preciso saber O que ouvi de errado Pra ter o castigo de não te ter Ao meu lado Por que me deixou Por que me deixou Nessa solidão Fechando as portas do seu coração Coração Preciso saber Preciso saber O que ouvi de errado Pra ter o castigo de não te ter Ao meu lado Para ter o castigo de não te ter Diferente não, estranho Chegou, chegou O rei dela chegou Aonde ele chega Não vai faltar amor Chegou, chegou O rei dela chegou Aonde ele chega Não vai faltar amor Chegou, chegou E o rei dela chegou Aonde ele chega Não vai faltar amor Chegou, chegou O rei dela chegou Aonde ele chega Não vai faltar amor Chegou, chegou E o rei dela chegou Aonde ele chega Não vai faltar amor Chegou, chegou O rei dela chegou Aonde ele chega Não vai faltar amor Chegou, chegou O rei dela chegou O rei dela chegou Aonde ele chega Não vai faltar amor Chegou, chegou O rei dela chegou Aonde ele chegou Aonde ele chega Não vai faltar amor Chegou, chegou O rei dela chegou Aonde ele chega Não vai faltar amor Chegou, chegou O rei dela chegou Aonde ele chega Não vai faltar amor Chegou, chegou O rei dela chegou Aonde ele chega Não vai faltar amor Olha, chegou, chegou, chegou O rei dela chegou Aonde ele chega Não vai faltar amor É o Cezinha Garcia Ele é da nova geração Ele é a ostitação É o rei de paredão É o Cezinha Garcia Ele é da nova geração Ele é a ostitação É o rei de paredão Chegou, chegou O rei dela chegou Chegou, aonde ele chega Não vai faltar amor, olha chegou, chegou, chegou E o rei dela chegou, chegou Não vai faltar amor, chegou, chegou E o rei dela chegou, aonde ele chega Não vai faltar amor, olha chegou, chegou O rei dela chegou, aonde ele chega Não vai faltar amor Música Música Vai malandra, eita louca, tô brincando com o bumbum, ah, ah, e tu, du, du, ah, ah, e vai malandra, eita porra, tô brincando com o bumbum, ah, ah, e tu, du, du, ah, e tá pedido, tu se prepara, eu vou lançar, presta atenção. Música Que cê aguenta, se eu te olhar, descer com cara até o chão, Música Desce a bola gostosa, empina, me olhando, te pego de jeito, se eu começar embrasando, digo, é taca, 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 desce a bola gostosa, empina, me olhando, te pego de jeito, se eu começar embrasando, digo, é taca, 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 e eu não vou mais parar, você não vai aguentar, tu vai pedir pra parar, Música Cadê o gritinho da galera, e vai malandra, eita porra, tô brincando com o bumbum, ah, ah, e tu, du, du, e vai malandra, eita porra, tô brincando com o bumbum, ah, ah, e tu, du, du, e tá pedido, se prepara, eu vou lançar, presta atenção. Música Se tu aguenta, se eu te olhar, descer com cara até o chão, Música E vai malandra, eita porra, tô brincando com o bumbum, ah, ah, e tu, du, 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 e vai malandra, eita porra, tô brincando com o bumbum, ah, ah, e tu, du, 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 Eita porra, 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 e Me olhando te pego de jeito Se eu começar embrazando contigo E eu não vou mais parar Você não vai aguentar Tu vai pedir pra parar Joga a mãozinha pra cima e grita E vai malandrar E essa porra tu brincando como amor E vai malandrar E essa porra tu brincando como amor Tá pedindo Se prepara vou dançar presta atenção Cê aguentar Se eu te olhar descer que cara até o chão Vai malandrar E essa louca tu brincando como amor E vai malandrar E essa louca tu brincando como amor E tá pedindo Se prepara vou dançar presta atenção Cê aguentar Se eu te olhar descer que cara até o chão Eita solinho provocante viu papai E perdoe se dançar E perdoe se dançar E perdoe se dançar Música Nunca imaginei que você quisesse de mim Uma noite só de prazer, uma trans apenas Tudo que você me falou dói no meu coração Loucura cheia de sedução, ou a minha vida Não dá pra esquecer a emoção que eu senti por você Por tudo que não pode ser E eu te quero Eu não tenho tempo a perder com a solidão Na hora que você me quiser Eu vou Beijo por beijo Sonho por sonho Carinho por amor Paixão por paixão Beijo por beijo Sonho por sonho Sonho, sonho Carinho por amor Paixão por paixão Marilá Alô meu patrão, Marim Nunca imaginei que você quisesse de mim E uma noite só de prazer, uma trans apenas Tudo que você me falou Tudo que você me falou dói no meu coração Loucura cheia de sedução, mudou a minha vida Não dá pra esquecer a emoção Não dá pra esquecer a emoção que eu senti por você Por tudo que não pode ser Eu te quero Eu não tenho tempo a perder com a solidão Na hora que você me quiser Eu vou Beijo por beijo Sonho por sonho Sonho, sonho Carinho por amor Paixão por paixão Beijo por beijo Sonho por sonho Sonho, sonho Carinho por amor Paixão por paixão Música 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 Quando o claro do sol me desportando Me pôr de trás da montanha lá da serra Abre a porta e sinto o cheiro da terra E do coleiro, vou de trás candidato Vou trazer lá no lobo do cavalo E depois de tomar o meu café Com carinho, amor e muita fé Eu vou levando Sou vaqueiro e vivo apaixonado Por favor, vaquejada e mulher Sou vaqueiro e vivo apaixonado Por favor, vaquejada e mulher Sou vaqueiro e vivo apaixonado Por favor, vaquejada e mulher Sou vaqueiro e vivo apaixonado Por favor, vaquejada e mulher O que feijo de belos no sertão É o gado comendo na colina O sorriso na boca da menina E o segredo que tem seu coração O meu forró e a festa de São João É Santa Cônia, o São Pedro e o São José E o meu risco você já sabe qual é E me perdoe E me perdoe se isso for pecado Sou vaqueiro e vivo apaixonado Por favor, vaquejada e mulher Sou vaqueiro e vivo apaixonado Por favor, vaquejada e mulher Olha que eu sou de sovaqueiro e vivo apaixonado Por favor, vaquejada e mulher Sou vaqueiro e vivo apaixonado Por favor, vaquejada e mulher Quando o clero do sol vem desportando Vou de trás da montanha lá da serra Abra a porta, sinto o cheiro da terra E do coleiro, pôr de trás cantado Bota a sela no longo do cavalo E depois de tomar o meu café Com carinho, amor e muita fé Eu vou levando minha vida de gado Sou vaqueiro e vivo apaixonado Por favor, vaquejada e mulher Sou vaqueiro e vivo apaixonado Por favor, vaquejada e mulher Sou sovaqueiro e vivo apaixonado Por favor, vaquejada e mulher Sou vaqueiro e vivo apaixonado Por favor, vaquejada e mulher O que vejo de belo no sertão Olha que é o gado comendo na colina O sorriso na boca da menina E o segredo que tem seu coração O meu forró e a festa de São João É Santo Antônio, sou Pedro e São José E o meu vício, você já sabe qual é E me perdoe se isso for pecado Sou vaqueiro e vivo apaixonado Por favor, vaquejada e mulher Sou vaqueiro e vivo apaixonado Por favor, vaquejada e mulher Ei, tá forte, vaquejada e mulher Ei, tá forte, vaquejada e mulher Isso é Cezinha Garcia, viu papai Alô, seu João Obrigado pelo presente O quarto de milha é show, papai Vamos cantar assim, ó Ela me fez Comprar um carro Logo eu queimava o meu cavalo Ela me fez Vender meu gado Pra morar no condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a botinha não combina mais com a gente Mas que menina indecente E aí não aguentei, falei O que o coração sente Vá pro inferno com seu amor Deixar de ser pião De ouvir modão Meu violão Não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não Não deixo não Deixar de ser pião De ouvir modão Meu violão Não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não Não tem amor que vale isso não Ela me fez Vender meu gado Pra morar no condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a botinha não combina mais com a gente Mas que menina indecente E aí não aguentei, falei O que o coração sente Vá pro inferno Vá pro inferno Com seu amor Deixar de ser pião De ouvir modão Meu violão Não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não Não deixo não Deixar de ser pião De ouvir modão Meu violão Não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não Não tem amor que vale isso não Bora vulgar no meu quarto de milha É show papai Aí vem Cézinha Gatinha na pista Se apresentando César Gatinha aqui Vem agora Equipe de campo maior na pista Agora vai O César Gatinha autorizou Tava pensando em desistir da minha profissão Trocar o meu quarto de milha Por qualquer carrão Celular a bota e a esbole Também minha cela Usar tênis bermuda De ensino sem fivela Mas quando penso em vaqueijada E derrubar boi Desisto de tudo Deixar depois A minha vida é essa E eu não quero outra Aperta o vento na pista Só no modo capa louca Manda boi Manda boi Abra a porteira É só do touro Cézinha tá preparado Manda boi Manda boi Pode ser vindo Se carro rouba O vulcano tá preparado Tava pensando em desistir da minha profissão Trocar o meu quarto de milha Por qualquer carrão Celular a bota e a esbole Também minha cela Usar tênis bermuda De ensino sem fivela Mas quando penso em vaqueijada E derrubar boi Desisto de tudo Deixar depois A minha vida é essa E eu não quero outra Aperta o vento na pista Só no modo capa louca Manda boi Manda boi Abra a porteira É só do touro Cézinha tá preparado Manda boi Manda boi Pode ser vindo Se carro rouba O meu vulcano é testado Manda boi Manda boi Abra a porteira É só do touro Que Cézinha tá preparado Olha que mande Manda boi Olha que mande Manda boi O meu cavalo Tá preparado Trocar o meu quarto de milha Jamais papai Não vai não Ele não vai não A garota fofura é tão doce e tão meia que eu vi É só o milho É só o milho Eu abro de perto e posso dizer pois sentir É só o milho É a garota fofura tão doce e tão meia que eu vi É só o milho Eu abro de perto e posso dizer pois sentir É só o milho É só o milho É só o milho Eu abro de perto e posso dizer pois sentir É só o milho É a garota fofura tão doce e tão meia que eu vi É só o milho Eu abro de perto e posso dizer pois sentir É só o milho É a garota fofura tão doce e tão meia que eu vi É só o milho Eu abro de perto e posso dizer pois sentir É só o milho É a garota fofura tão doce e tão meia que eu vi É só o milho Eu abro de perto e posso dizer pois sentir É só o milho É só o milho É só o milho É só o milho Sou-me, sou-me, sou-me de goiá É a garota fofura tão doce, tão mega que eu vi É só me rir, que eu ouvi de perto e posso dizer pois sentir É só me rir, a garota fofura tão doce, tão nega que eu vi É só me rir, olha que eu ouvi de perto e posso dizer pois sentir É só me rir, é só me desbuiar A batata se humana, como mel de abelha Que tudo pode adoçar, como a rapadura Feita lá no Cariri, vendo essa criatura se diz É só me rir, vendo essa criatura se diz É só me rir, são me, são me desbuiar Sou-me, 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 sou-me de goiás Sou-me, sou-me, sou-me de goiás Segura meu zabumbeiro que tem mais Roda aqui é melhor do que o teu O sanfoneiro é muito melhor Moreninha a noite inteira Brincadeira levanta a porta É animado, ninguém cochila Chega, faz fila pra dançar Na entrada está escrito que é proibido cochilar É proibido cochilar É proibido cochilar Olha que é proibido cochilar É proibido cochilar Forró daqui é melhor do que o teu O sanfoneiro é muito melhor Moreninha a noite inteira Brincadeira levanta a porta É animado, ninguém cochila Chega, faz fila pra dançar Na entrada está escrito que é proibido cochilar É proibido cochilar É proibido cochilar Olha que é proibido cochilar É proibido cochilar Vamos lá, vamos lá